Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Respiração II, Movimentos Respiratórios e Controle dos Movimentos Respiratórios. Então, os movimentos respiratórios. Os movimentos respiratórios que provocam a respiração têm finalidade de renovar o ar nos pulmões. Esses movimentos dependem da ação dos músculos respiratórios, que são os diafágonos e os intercostais. Os processos que ocorrem nos movimentos são conhecidos como inspiração e expiração. A inspiração é a entrada do ar nos pulmões. A inspiração dá-se pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, músculos que estão entre as costelas. O diafragma abaixa e as costelas elevam-se. Com isso, ocorre um aumento do volume da caixa toráxica, estrutura óssea que protege os pulmões e o coração, fazendo com que o ar entre nos pulmões. Então, essa é a inspiração. Observe o esquema. Na inspiração, durante esse processo, a contração do diafragma, que abaixa a base da cavidade toráxica e dos músculos intercostais externos, que expandem a caixa toráxica para fora, determina o alongamento da cavidade toráxica. Em consequência disso, ocorre uma diferença da pressão interna e externa, sendo a pressão externa maior que ocorre a entrada do ar. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, empurrando as costelas para cima e para fora. Isso expande a caixa toráxica e diminui a pressão interna, levando o ar para dentro dos pulmões, conforme a gente consiga observar nessa imagem. E já a expiração, ela, em seguida, ocorre a saída do ar dos pulmões à expiração. Acontece o relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Eleva-se o diafragma e as costelas abaixam. Diminui-se assim o volume das caixas toráxicas, expulsando o ar dos pulmões. Nem todo o ar é expulso dos pulmões, ficando um pequeno volume que permanece dentro dos alvéolos, evitando que haja um colapso nas finas paredes dos alvéolos. Então, a expiração é este processo. Quando o ar sai dos pulmões, ocorre o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, bem como a retardação elástica dos pulmões e da caixa toráxica. Isso faz com que ocorra a diminuição do volume de ar na cavidade do tórax e o aumento da pressão interna, provocando a saída do ar. Na expiração, os músculos relaxam, deixando as costelas descerem ligeiramente e diminuindo-se as cavidades toráxicas. Isso força o ar para fora dos pulmões. Então, isso é a expiração. E como que o controle dos movimentos respiratórios acontece? É controlado por um cetro nervoso localizado na medula espinhal. Em condições normais, este centro produz impulsos em cada 5 segundos, estimando a contração das musculaturas toráxicas e do diagrama onde está inserido. Contudo, quando o sangue torna-se mais ácido devido ao aumento de gás carbônico, CO2, o centro respiratório medular induz a aceleração dos movimentos respiratórios. Então, o ritmo dos movimentos respiratórios é controlado pelo bulbo, que é essa parte que encontra na nossa massa cefálica, um órgão do sistema nervoso central situado na região da nuca. Esse órgão não é sensível à concentração de oxigênio no sangue, mas à taxa de carbono. Quando essa taxa aumenta, o ritmo respiratório também aumenta, permitindo a maior oxigenação do sangue e a eliminação de CO2. Na verdade, quem detecta a elevação de gás carbônico são as células quimioceptoras localizadas nas paredes da aorta e das carótitas. Esses receptores enviam mensagem ao bulbo que alertam o ritmo respiratório, determinando assim maior absorção do oxigênio. Todo esse processo é involuntário, ou seja, sem o controle do cérebro. No entanto, podemos controlá-lo voluntariamente, apenas por alguns segundos, quando prendemos a respiração. A partir de um determinado tempo, a taxa de gás carbônico se eleva e, involuntariamente, o bulbo volta a controlar a respiração. Por isso, respiramos enquanto dormimos. Então, só para a gente relembrar, a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, empurrando as costelas para cima e para fora. Isso expande a caixa toráxica e diminui a pressão interna, levando o ar para dentro dos pulmões. Já na expiração, ocorre, os músculos relaxam, deixando as costelas descerem ligeiramente e diminuindo a cavidade toráxica. Isso força o ar para fora dos pulmões. E o controle dos movimentos respiratórios acontece graças ao bulbo, que ele é sensível à concentração da taxa de CO2. Quando essa taxa aumenta, o ritmo respiratório também aumenta, permitindo a maior oxigenação do sangue e a eliminação deste CO2. Então, pessoal, nesta aula nós aprendemos respiração 2, movimentos respiratórios e controle dos movimentos respiratórios. Ok? Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.